E olha só como foi, como eu quis Fugir de mim mesmo, me deixava infeliz Tanta energia a minha volta Derramando lágrimas a cada derrota E olha só como foi, como eu quis Fugir de mim mesmo, me deixava por um trisor Me cebava meu reflexo Querendo sorrir, não entendia que era eu mesmo Que devia tá por mim Sem me complicar, se eu não me amar Como vão me amar? Senti meu calor Sem me complicar, se eu não me amar Como vão me amar? Senti meu Quando eu vi o que eu podia ser Não quis mais voltar Quando eu vi o que eu podia ser Não quis mais voltar Caí do céu, doeu, quem fui já foi jazeu Caí do céu, doeu, quem fui já foi jazeu Sou capeta no ouvido Anjo das malvada ou é louco E me liga ao compromisso de escrever mais uma página Muita coeria, muita agitação Poesia tomou forma, invadiu meu coração Tudo um, tudo um Você sente a vibração Tudo um, tudo um Você sente a vibração Respirei profundo, sempre vou a fundo Me arrisquei nesse mergulho, rabisquei meu próprio mundo Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Se não tiver também tá tudo bem Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Se não tiver também tá tudo bem Tava correndo pra caralho sem saber onde chegar Só um caminho pela frente a escuridão a me chegar Tava sem medo no final Afinal, só sou um mano no juízo final Tava sem medo no final Afinal, só sou um mano no juízo final Um gole atrás do outro Um trago atrás do outro Um erro atrás do outro Correndo atrás do outro Quer dizer, eu sei que é necessário É que tantas coisas necessárias Eu vi, não sei, fake news, cansei, excluí Todo sanguizuga, safados ordinários Quando eu vi nem comentei Dislikes, disfazes Diz pra mim qual é mais fácil Dislikes, disfazes Diz pra mim qual é mais fácil Usar ou não usar a máscara Usar ou não usar a máscara Usar ou não usar a máscara Quando eu vi o que eu podia ser Não quis mais voltar Quando eu vi o que eu podia ser Não quis mais voltar Tchau 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 Tchau